Prezado internauta, você sonhou com família? Sonhou com problemas familiares? Então, uma internauta teve um sonho com seus familiares, em especial com seu sobrinho, e ela me relatou. O sonho dela diz o seguinte. Bom dia, sonhei que eu batia na amante do meu sobrinho. Ele chorava e a amante não reagia. Eu batia nela para defender a esposa do meu sobrinho. Então, ela sonhou que o sobrinho estava chorando. E a mulher do sobrinho, para defender a mulher do sobrinho lá, né? Bom dia, sonhei que eu batia na amante do meu sobrinho. Ele chorava e a amante não reagia. Eu batia para defender a esposa do meu sobrinho. Então, prezado internauta, assim, ó, esse seu sobrinho ali, ele está chorando, mas é de alegria, viu? Porque ele vai ser pai. É por isso que ele está chorando no sonho, tá? É isso aí. Ele é um sonho bem simples e bem direto, tá? Ele, como seu sobrinho, ele seria o problema no sonho. Mas como você, a sua ótica visualizou outro problema que era amante, né? Então, eu não sei como é a sua família, porque eu não conheço ninguém, simplesmente receber esse relato aqui. Mas, como o sonho apresentou um problema à parte, então, nesse caso, o seu sobrinho do sonhador deixa de ser o problema, tá? E é muito certo que esse choro que você viu lá no sonho está enunciando a chegada de um sobrinho, tá? É isso aí. Nada mais além disso, tá? O meu conselho para a pessoa que tem problemas familiares, né? É que tome cuidado, né? Para que não acabe agarrando um cão pelas orelhas. Como você viu lá no sonho, o seu sobrinho, ele estava lá, não se envolvendo, né? E a amante, ela estava apanhando quieta. Quer dizer que esse problema será resolvido, tá? Mas muito provavelmente, se esse problema realmente acontece na vida do seu sobrinho, e lá da sua cunhada, da esposa dele, muito certo é que isso tudo vai se acabar com a chegada de uma criança. Porque o seu sobrinho ali no sonho está chorando, mas é de alegria, viu? Alegria porque ele vai ser pai. Prezado, prezada internauta, deixe o seu like para que mais pessoas recebam, acessem os meus vídeos. Ative o sininho também para me seguir, né? Se inscreva, porque quem me segue, segue o bem. E eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários. E ó, gratidão por assistir aos meus vídeos.